Pois é Alguém falou nada pra mim falar Beijou Eles vão me mandar as fotos depois Ah tá, não, porque eu cheguei a foto minha também Eles falaram que a gente desculpa aí Rodrigo Todo mundo aí? Quem não chegou levanta a mão Tô confirmando Tô gravando pra ter certeza Aqui tem o casaco teu Cadê o meu casaco? Cadê o meu casaco? A gente tá saindo agora aqui do local O Lucas pegou o dele? Tem uma viagem Tô gravando pra ter certo Tchau 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 Tchau